E aí, minha galera, tudo tranquilo com vocês? Mais um vídeo aqui no canal Browning Fogo. Absolutamente tudo sobre o Botafogo de Futebol e Regatas. E agora a gente vai falar aqui um pouquinho, rapaziada, sobre, enfim, como é que está a situação na tabela, como é que estão algumas atualizações. A gente tem... Eu detesto ficar falando de 2023, mas temos um dado comparativo com exatos 365 dias atrás, e assim, são dados interessantes, positivos, sabe? Vamos falar aqui um pouquinho sobre o Botafogo Criciúma no Maracanã, o próximo jogo do Botafogo que acontece daqui exatos o quê? 11 dias, né? E também, claro, né, sobre o momento do Botafogo. Enfim, se inscreve aqui no canal, deixe seu like, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade. Começa o período de data FIFA, rapaziada, para nós, né, que somos fissurados no nosso time, né, que temos ali o nosso conteúdo. Porra, cara, a gente não... Porra, a gente não consegue não ficar na resenha sobre o Botafogo? É claro, né, primeiro de tudo, farei algumas lives, inclusive uma, provavelmente, nesta terça-feira. Teremos uma live, né, para a gente falar sobre o Botafogo em algum momento. Vou colocar o link aqui na descrição. Segundo ponto, né, data FIFA, jogos de seleções, né, a gente vai acompanhar muito, né, esse período aí dos jogos das eliminatórias, mais duas rodadas de eliminatória de Copa do Mundo, Nations League, vai ter eliminatória da Copa Africana, né, com o Basto jogando. E se você quer acompanhar o meu trabalho além do Botafogo, vou colocar todas as minhas redes sociais aqui abaixo. Meu Instagram pessoal, né, o meu TikTok, onde eu faço essas análises, né, o Facebook também. Enfim, rapaziada. E mais uma coisa, utilize o cupom BROWNIE para ter 20% de bônus no seu primeiro depósito, na KTO, rapaziada. É isso mesmo. Você vai lá, se cadastra na KTO, eu utilizo o cupom BROWNIE, e você vai poder palpitar aí, né, dar uma brincada aí com o dinheiro que sobra. Você não vai utilizar a conta do mês, não vai utilizar dinheiro do mês, dinheiro que você não tem, pelo amor de Deus. Vamos parar com esse negócio, tá certo? E aí, agora, a gente fala, né, cara, um pouquinho sobre essa situação de você poder palpitar aí, né, no Brasil, num jogo contra o Chile ou não, né. Enfim, eu não sei se eu vou palpitar no Brasil, não, cara. Não estou muito confiante, não, apesar de termos muitos atletas alvinegros. E tem outros jogos importantes para você palpitar. Eu, por exemplo, já coloquei um palpite de pelo menos um gol marcado pelo Cristiano Ronaldo, chegando ao 906 na carreira. O link está aqui na descrição para você criar a sua conta. Valeu? Vamos lá. Primeiro de tudo, o Botafogo em primeiro lugar. O Botafogo retoma aí a vantagem de três pontos para o Palmeiras e aumenta para quatro, a vantagem sobre o Fortaleza. Quatro ou cinco para o Fortaleza? Mas, enfim, o Fortaleza perdeu. Foi uma ótima rodada para a gente, né, rapaziada? O Fortaleza perdeu, o Palmeiras empatou, o Botafogo ganhou. Outra coisa que é importante, o Flamengo não está fora da disputa, tá? O Flamengo tende a melhorar, agora com a chegada do Felipe Luiz. Venceu uma partida fora de casa que eu não esperava que vencesse contra o Bahia. E o Flamengo tem um jogo a menos. Então, o Flamengo ainda está distante? Tá. Mas agora, se o Flamengo ganhar esse jogo atrasado, o Flamengo fica a seis pontos do Botafogo. Então, é importante o Botafogo não ficar olhando para Palmeiras, Flamengo, Fortaleza. O Botafogo tem que fazer o seu e ponto. É não ficar olhando para trás. Um dos temas aqui que nós temos, inclusive, para falar a respeito é justamente essa situação. Há exatos 365 dias, o Botafogo fazia a sua partida, né, de número 26 no campeonato. Enfim, nessa altura do campeonato, se você comparar as rodadas, né, na verdade, o Botafogo já tinha pontos a mais. Certo? A gente está aí na rodada 29, né, e o Botafogo chegou a 60 pontos conquistados. Na mesma reta do ano passado, no mesmo momento do campeonato no ano passado, o Botafogo tinha 59 pontos. Certo? Então, é muito importante a gente averiguar isso, né, cara, de avaliar essa situação e ver que o Botafogo já está no momento melhor. Não adianta, como a gente falou, não adianta ficar olhando para trás e projetando que o Botafogo tem que fazer 6, 9, 12 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado. Os outros, a gente não vai controlar. A gente vai controlar o nosso, certo? E contra o Criciúma, a gente tem que ganhar, rapaziada. E para ganhar, beleza, a gente sabe que a gente vai ter o Maracanã. Está circulando um áudio aí, né, cara, nas redes sociais. Muita gente me mandou esse áudio para saber se era verdadeiro e tudo mais, de que a diretoria do Botafogo vai liberar check-in gratuito para todos os sócios torcedores. Eu não sei, tá, se isso procede ainda. Entrei em contato com o Botafogo, não obtive resposta até o momento que eu estou gravando. Estou gravando aqui por volta das 6h30 da tarde desta segunda-feira, dia 7 de outubro, tá certo? Mas agora, se vai acontecer ou não, eu não sei. Só que eu acho que deveria acontecer, sabe? Eu acho que era o ideal, né, o Botafogo colocar preços populares. Ah, mas vai dar prejuízo. Primeiro que eu acho difícil que dê prejuízo se a gente fomentar um Maracanã com 60, 70 mil pessoas, certo? Ainda mais dependendo, né, eu acho que pode ser feita alguma situação de, dependendo do tamanho da torceira do Criciúma nesse jogo, tentar colocar esse setor todo para a gente também e colocar o Criciúma num lugar específico. Com todo respeito ao Criciúma, pelo amor de Deus, né, cara? Se tiver gente considerável, setor visitante, tem que ser deles mesmo, tá? Mas, enfim, o Botafogo vai tentar, né, cara, lotar o Maracanã e para isso, preços populares, irmão. O Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro. O Botafogo estará às vésperas de um jogo, né, faltando cinco dias para um jogo contra o Penharol. Então vai ser meio que o retorno da data FIFA, o retorno de um jogo que o Botafogo venceu importantíssimo no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Paranaense e faltando cinco dias, vai ser o último jogo do Botafogo antes de Botafogo e Penharol pela Copa Libertadora e jogo de ida. Meu irmão, tem que ser isso mesmo, do plano branco ao plano glorioso, todo mundo tem check-in gratuito, todo mundo tem check-in gratuito, tipo assim, vai poder ir para o jogo, certo? E ingresso, cara, tipo assim, meu irmão, 60 inteira, 30 meia, ali mais perto do gramado ele coloca 40 inteira, enfim, e eu ainda estou sendo, ainda estou sendo assim, um pouco mais generoso em relação a quem quer cobrar caro, tá? Enfim, Tyro Arruda, John Textor, não nos decepcionem, a gente precisa, mais do que dinheiro receita nesse jogo, a gente precisa marcar um território no Maracanã, a gente precisa desse mar preto e branco no Maracanã, beleza? e falando um pouquinho mais, né, sobre, 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 assim, é, a dinâmica, né, que vem sendo dessa semana, a gente está vendo aí, né, primeiro que uma parada importante com as lesões, né, do Vinícius Júnior e do Éder Militão, o Real Madrid, ele tem agora dois jogadores na seleção, portanto, o Botafogo passa a ser o time com mais jogadores na seleção brasileira, certo? São três jogadores do Botafogo, tá? O Botafogo, portanto, aí, tendo o Igor Jesus, o Luiz Henrique e o Alex Seles, beleza? E vão ficar de olho também no Savarino, no Gatito, no Bastos, no Almada, para ver como é que eles vão pelas suas seleções, né, enquanto isso, para o restante do grupo, o Botafogo, é, realizou treinamentos, né, até hoje, segunda-feira, acho que realizou uma atividade, algum tipo de atividade também no domingo, e aí, folga, até, domingo que vem, beleza? Vai ser uma semana para os caras darem uma relaxada, viajarem, pegaram a Angra, Fernando de Noronha, sei lá, meu irmão, ou ficar em casa mesmo, tranquilo, dando a descansada, aproveitando a família, aproveitando os amigos, Botafogo é o líder do Campeonato Brasileiro, classificado com autoridade para as semifinais da Copa Libertadores, é momento de dar uma esfriada na cabeça, e domingo, o Botafogo vai ter, domingo, segunda, terça, quarta e quinta, são cinco dias diretos para treinar e já olhar para o Criciúma buscando essa vitória e os três pontos importantíssimos que não podem faltar, valeu rapaziada, um abraço, tamo junto e fui.